As Mãos Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço Andei, chorei, amei Pensei, mas para quê? Se tu não estás aqui Subi, desci, senti, ouvi Mas para quê? Se tu não estás aqui A vida é como um jogo Que hoje perdas e depois Vais ganhar A vida é uma viagem Que hoje partas e depois Será que vais voltar? As mãos Que percorrem o teu corpo na viagem Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço As mãos Que percorrem o teu corpo na viagem Na palavra e no gesto que ainda faço No secreto e mais íntimo abraço A vida A vida é como um jogo Que hoje perdas e depois Vais ganhar A vida é uma viagem Que hoje perdas e depois Será que vais voltar? Será que vais voltar? As mãos A vida é como um jogo Que hoje perdas e depois Que hoje perdas e depois Vais ganhar A vida é uma viagem Que hoje perdas e depois Será que vais voltar? As mãos E depois Até a próxima A gente Ida